No giro internacional, consta aqui na CNN que um assessor do Zelensky teria perguntado a Celso Amorim se o Brasil abriria mão da Amazônia para terminar uma guerra. Questiona o assessor de Zelensky, a CNN. Bem, o problema que esse assessor tem que levar em consideração é que o Brasil não agrediu ninguém. O Brasil não assassinou outros povos que moram aqui. O Brasil não fez por onde ter a sua Amazônia invadida. O Brasil não fez por onde isso. O Brasil não foi, ao outro lado do planeta, pegar um país notadamente adversário de um vizinho e trazer para suas cercanias para que este coloque mísseis nucleares, desequilibrando todo o frágil equilíbrio militar que existe na região. Então, isso aqui é de uma sandice, de uma idiotice tão grande que não cabe nem o comentário, essa idiotice. Mas isso é o que a gente vê a toda hora, todo momento. Toda hora. E uma coisa muito interessante que deveria perturbar a todos nós, deveria perturbar a todos, porque é uma coisa cercania, uma cercania nossa aqui, se perguntar o que que preparam geopoliticamente para as Américas. O Chile, para quem não sabe, é um grande laboratório dos Estados Unidos, desde 1973, quando eles tomam o poder com o Pinochet, eles preparam um arcabouço, pegaram o Chile e usaram como laboratório. O Chile, hoje, continua sendo o grande laboratório. Laboratório da Previdência, que não deu certo. Laboratório do neoliberalismo, que não deu certo. Laboratório do inteleguismo, que não deu certo. Laboratório de tudo. Como a situação ficou péssima e cada vez mais deteriorada, se incentivou, é claro, o movimento esquerda festiva, New Left, esquerda identitária, esquerda no melhor ou no pior cenário possível. Nada a ver com Salvador Allende, que foi para o Palácio de la Moneda com a metralhadora embaixo do braço, mesmo tendo sido ingênuo, acreditando em Papai Noel, acreditando que não seria atacado. Foi atacado, foi destruído, foi pisoteado. O Chile começa, em 1973, o grande laboratório para o século XXI da Sul-América, da América do Sul, da América Latina, porque isso aqui sempre foi visto como uma grande reserva, uma grande colônia dos nossos amigos do Norte, que, como eu já falei na live passada, começaram invadindo o Canadá, transformando o Canadá em nada. Tem o México ali que sempre vai ser um dente doendo, porque o México jamais vai esquecer o que os Estados Unidos fez com ele. Jamais. Está marcado. Está marcado. O que ele fez? Praticamente, metade do território contínuo americano foi roubado do México. Roubado, tomado, ou trocado por meia dúzia de centavos. Migalhas. Tomaram tudo. Começou com a farsa do Texas, em 1836, e decretou sua independência. O general Santana não conseguiu enfrentar os Estados Unidos e a França, os dois juntos, e cederam a liberdade para o Texas. Nove anos depois, o Texas resolve se anexar aos Estados Unidos. Que coisa. tudo começou com a colonização algumas décadas antes, poucas décadas antes, que aquela área devoluta. O governo mexicano aceitou como todo o latino confiado, acredita em tudo, por isso que às vezes eu vejo as patetícias, as pessoas acreditando nas mentiras aqui, e eu acredito isso, a falta de pragmatismo do latino. O latino é só emoção, ele botar os pés no chão e respirar fundo e tentar entender o que está acontecendo, às vezes dói, ou então eu não vou desconfiar assim de fulano. Então, esse quadro de confiança absoluto, latino, deu no que deu. estão tirando o México, que é o grande, é a grande vítima de todo esse processo, eu não acredito em uma aproximação, eu acredito sim, eu acredito na migração do americano médio para o americano Tex-Mex, o americano que já se mistura com a América Central, o americano mais miscigenado, um americano que hoje não está se sentindo americano, porque os Estados Unidos estão com problemas estruturais, estruturais não só de infraestrutura, da própria sociedade, só que você está vendo o controle da mídia, você está vendo o establishment, você está vendo o establishment e você está repetindo o que o establishment fala, não é nem o povo americano, não é nem o povo alemão, eles criaram, foi uma pergunta muito interessante aqui na última live que eu não tinha visto, perguntaram-me como os Estados Unidos dominam o mundo, essa hegemonia cultural, os Estados Unidos, o berço, pai, mãe, avô e avó da ignorância, porque eles fazem questão de ter um povo ignado, um povo que só entende daquilo que ele entende, mas aquilo ali é um projeto, aquilo não é assim à toa, o americano não sabe o que acontece no quintal do vizinho, o mundo são eles, o campeonato mundial disso é lá nos Estados Unidos, eles são o mundo, dane-se. Esse processo aí está em vias de derretimento, e o que está fazendo isso? Quem está fazendo esse derretimento? Exatamente quem vocês dizem que está perdendo a guerra, não está perdendo, está se sacrificando. Toda guerra é de perdas. Você está falando com um povo que perdeu 26 milhões. Se bota mais o... Se bota China e Rússia, vamos para perto de 50 milhões de mortos. Que tal? Você acha que esse povo está preocupado em perder 20 mil homens, 30 mil homens, 50 mil homens? Você acha? você acha que isso aí é uma derrota para eles? Para quem perdeu 26, 25, 26 milhões de cidadãos numa guerra de seis anos? Nem seis, cinco. Os alemães nazistas que todo mundo esquece, trancavam uma igreja, um cedeiro, tacavam fogo, matavam todos lá. De uma hora para outra todo mundo esqueceu. Todo mundo só lembrou do nazismo, símbolo da bandeira. Os operadores dela foram esquecidos. Os operadores do nazismo foram esquecidos. Por quê? Porque o nazismo não morreu, o nazismo migrou. O nazismo está vivo, sempre esteve vivo, sempre foi mantido pela NATO. Os oficiais criminosos de guerra alemãs estavam cumprindo penas próximo da pena perpétua, capital. Pena capital e pena perpétua. Capital não, capital morreram. Três ou quatro que eram simbolismo mesmo, os que não se mataram. como o Gering, que se suicidou. O resto, simplesmente, tiveram suas penas comutadas e morreram no dolo de farinante da OTAN, da NATO. Todos eles bem remunerados, bem aposentados. É isso que o crime não compensa. O que não compensa é você estar no lugar do derrotado na hora errada. é isso. Hitler morreu, não o nazismo. O nazismo continuou vivo. Inclusive, levaram ele de volta para os Estados Unidos. Antes disso, se livraram do presidente que atrapalhava, que tinha bom relacionamento com o Stalin, que não queria guerra com o Stalin, não queria problema, não queria acirramento, queria tocar a vida dele. Queria ser uma superpotência, com certeza, uma superpotência de verdade, real. tanto é que os Estados Unidos anacronicamente, quando perde Bretton Woods, começa a decair como nação, quando teoricamente deveria crescer. E agora derrete a olhos vistos. Por quê? Porque a guerra econômica sempre, o Ecton Calasans parafraseio todo mundo, eu não roubo nada de ninguém. Então, a guerra econômica, ele inventou a roda falando isso? Não. Mas é a capacidade de você colocar a coisa certa na hora certa, no ponto certo, no ponto exato. A guerra econômica, a destruição vai ser econômica. E não é da Rússia, não. Eu falei, aquilo ali é um Afeganistão, mas não é russo, não, é europeu. Quem está sentindo é a Europa. A Rússia não está sentindo. Armamento velho, as tropas não é o supra-sumo, apesar do que se fala, não é o supra-sumo que está na frente e os armamentos de ponta estão na retaguarda. Não foi usado até agora nenhuma FOAB. FOAB é aquela bomba, esqueci o número agora, o seu Guarabal, o número de toda, meu Deus do céu, eu vou ficar doido, então eu não vou ficar com agenda com número de bomba. FOAB, que é uma bomba, é a bomba convencional mais forte do mundo, ela é três vezes mais potente que a maior bomba americana. Essas FOAB não foram usadas nenhuma, nenhuma, estão guardadas por alguma coisa. Aí você vai aqui e você dá de cara com uma contra-ofensiva. Não existe contra-ofensiva nenhuma. Existe o que você vai entender aqui hoje, que eu vou te explicar. Vou te explicar mais uma vez, se eu não farei dessa forma, explicar mais uma vez qual é a conduta militar da Rússia. Está tudo sob controle. Se não estivesse sob controle, era só botar 500 aviões de uma vez só. Você sabe a chance da Ucrânia de roubar um desses aviões é praticamente zero. Só se eles colidirem no ar. Por que a Rússia não bota 500 de uma vez? Você vai saber disso aqui agora. Eu estou aqui para isso. Eu estou abrindo o seu olho aqui, o Chile está ali do lado. O que aconteceu no Chile em 2019? Lembra aí? Lembra aí? Me lembra? Me lembra o que aconteceu em 2019? Primavera, não é? Foi por causa de 20 centavos ou qualquer coisa assim, mais ou menos. Você vê que é um roteirinho pronto, prontinho, prontinho. Já aconteceu em outro país grande da América do Sul. em 2013. Acontece aquilo ali. E o que aconteceu depois daquilo ali? A esquerda identitária, a esquerda Guilherme Boulos, aquela que odeia Força Armada, odeia Polícia, adora bandido, adora drogas, relativiza tudo, é vítima da sociedade, todo mundo que tem uma condição melhor, é um explorador, se tiver duas televisões em casa, então, está ferrado. Essa turma pegou o poder com o Boric, e o Boric nunca dirigiu, nunca dirigiu um bordel na beira da estrada. Um sujeito totalmente apagado, sem experiência nenhuma. Essas loucuras, dessas viagens que a democracia dá para a gente sem recibo, quem é Boric? Um cabaço que não entende de nada, que cai uma esparrela dessa e é tido a vida como um grande gênio revolucionário. A conta já veio. Constituinte, vitória esmagadora, extrema-direita. Extrema-direita daquela de fazer Pinochet parecer comunista. Gente que quer fígado, quer rim, quer fazer um sarapatel de você. É essa a direita que ganhou lá. Os carabineiros, tudo. O que vai haver? Não vai haver confrontação porque essa esquerda só lacra se tiver alguém para bancar a conta. Se não tiver ninguém para bancar a conta, eles não lacram, eles fogem e vão fugir todos. Se você gosta de chilena, vão aparecer algumas chilenas por aí. Se você gosta de chileno, vão aparecer alguns chilenas por aí. Pode ficar tranquilo porque o Brasil ainda é o refúgio pelo tamanho, pela elasticidade, pela multiplicidade que nós temos aqui de gente, de raça, de tudo, apesar do que os nossos fazem, a nossa turminha faz, apesar deles, aqui ainda o negócio é mais amplo. Agora, o que está acontecendo lá é como rastrilho de pólvora, acaba acontecendo em outros lugares. O que aconteceu com o Chile em 1973 acontece com a Argentina em 76, só que de forma atabalhoada o golpe na Isabelita dos Patins, a Isabelita Peron, a Janja de lá, desculpe, eles fazem, só que fazem de maneira atabalhoada, não havia o centralismo que havia em torno da figura do Pinochet, que era um militar de quinta categoria, mas lá não existe essa unicidade. E no Brasil, então, eles encontraram as portas fechadas, em 73, quem era presidente do Brasil era Médici passando a faixa para Geisel. Geisel assume em 74 e é onde todos esses regimes do Cone Sul, principalmente o Chile, não encontram guarida. Por quê? Porque 74 é o golpe dentro do golpe. São os militares brasileiros nacionalistas que tomam as rédeas, porque entre 64 e 68 é o período de entrega, de caças-bruxas e perseguição. 68 começa o milagre brasileiro. Não é só o milagre brasileiro, não é só um nome. É um sistema, é algo que funcionou e funcionou até a guerra do Yom Kippur. Para você ver como é a visão disso tudo, que Geisel, diante da Petrobras, já desesperado atrás de energia. Geisel só pensava em energia de manhã, de tarde, de noite. E em cinco anos ele faz o Proal, revolucionário no mundo inteiro. Veículos usando álcool, anidro e hidratado. Isso foi governo Geisel. Itaipúbio Nacional. Foi lá. Pedra fundamental. Foi concluída no próximo, no outro governo, acho que em 84, uma obra gigantesca, a maior hidrelétrica do mundo até a entrada da Operação das Três Gargantas na China. Agora, há poucos anos atrás, quatro anos atrás, eu acho, nem lembro. pouco, mas teve mais. Teve o convênio de Angra, cortado com a Stenhouse, assinado com os alemães e temos até hoje lá nossas duas usinas nucleares que geram energia, mas foi pouco. Ele foi para cima do petróleo e transformou a Petrobras num gigante. A Petrobras descobre os campos marítimos, a bacia de campos em 1974 com o navio Petrobras II e bota o primeiro campo operacional para a forma central de Garopa, PGP-1, em 1977. Então, em cinco anos, o que esse homem fez? Foi aí que o modelo neoliberalismo entreguista no Brasil atrasou de 73 até 74 até 94. Geisel adiou a tragédia brasileira por dez anos, por vinte anos. Aí, vinte anos depois, aparece Fernando Henrique Cardoso e o resto é história. História que eu já contei em tudo quanto é lugar, história que eu posso contar outra hora, mas não vou contar. Entendeu? Só isso. Isso é para você entender o cenário sul-americano. Aqui eu esclareço, aqui eu falo, aqui eu boto o dedo na figura e na ferida. Na figura e na ferida. Aqui eu boto, eu abordo. Eu não tenho medo, não tenho lacração, não tenho nada. Geisel era um gigante, Médici, outro. Costa e Silva, outro. Os três. Figueiredo vacilou. Forte, mas cabeça dura. Cabeça dura e há um processo de frotização. A frotização, ela vem através do dinheiro fácil, do suborno, da compra e da venda de narrativa. O grande inimigo, o grande inimigo da ditadura militar é o que parecia ser o grande amigo, como hoje também dizem que é o grande inimigo do Lula, aparecendo o grande amigo, que é a mídia, é a Globo. Aquilo ali que é o grande perigo, o risco está ali. Outro erro crasso. Alguns erros pontuais fizeram todo o sistema ruir. Por que, Rubem, você era a favor da ditadura pelo menos mais 20 anos? 94 era a hora para começar a fazer abertura, que você teria que enterrar uma geração. Certo, mesmo era 2004. 30 anos, mais 30 anos, os interesses nacionais na frente. 30 anos trabalhando, fazendo crescer o bolo, efetivamente, com autonomia. 94, praticamente, a gente se torna autônomo em, pelo menos, produção de petróleo. Começa a bater ali, a gente começa a chegar perto. Aí, por uma estranha narrativa, o petróleo que destrói as nações, que até hoje rebenta economicamente as nações, que estoura a inflação na Europa, que estoura o desenvolvimento na Europa, que rebenta, como diz o campista Foca, tudo, o cara consegue vender para você que aquilo não é importante, que o catavento é que é importante, que o catavento é que vai salvar a sua vida, o sopradorzinho eólico que vai resolver seu problema. Não é nada disso. Não é nada disso. Não seja tolo, não seja criança, não seja infantil. Eu não estou aqui para tratar de bebês. Não é nada disso. Não é nada disso.